A CIDADE NO BRASIL A MALA Trouxe guerra, peço a terra, ofusquei as lendas Endurtei eretos, até estátuas fazem veias Maratonista, tanta resistência, tipo vindo do Quênia Minas e Granadas, meu rap é da Chechenia Raps tão falidos, rimas em hipoteca Vocês não são DJs, mas passo a vida com a soneca E eu que não sou esposa, continuo lúcido com esse rap úmido Eu inundei o público, oh Comigo é lato, lato, além que fogo com duas lingas E a gajo olha pra mim e diz sim, eu multiplica Eduardo dos Santos, comandante em chefe Trouxe asas e manilhas, dessa vez nebletes Diz o Ulises, Arrasudens, Elites, Orcaex Acordo o teu bairro, a bomba está na zona Chama a polícia, a bomba está na zona Servir de bombeiros, a bomba está na zona Angola toda, já sabe que a bomba está na zona Ninguém para, não vou, ninguém me parará Ninguém para, não vou, ninguém me parará Ninguém me parará E para concorrer convosco, não dá nem para tentar É disputar, tirou o ovo com um sonambulá Acordo o teu bairro, a bomba está na zona Chama a polícia, a bomba está na zona Abre os bombeiros, a bomba está na zona Angola toda, já sabe que a bomba está na zona Ninguém para, não vou, ninguém me parará É muito bom, não vou, ninguém me parará É muito bom, não vou, ninguém me parará E vocês me veem com camis Eu vim com Raw Adams e Bulldogs Afinal vocês já sabem, triste Competição, não assinto nem camão Nicas batem por acidente, normalmente na contramão A única coisa que cai do céu é chuva A única coisa que eles e elas conseguem cuspir é saleza Sou um homicida, premeditado Medita algo, fica longe da p*** homicida Versos 4 na bolsa, contacta a contabilidade O bom publicitário falhou porque aqui contabilidade Hardcore, isso é anti-decore É tanto sono bufo que esta mão Arde dói, vufufufu com a c***a Espero que ela não f***e mixtape do Seneca Acorde o teu bairro, a bomba tá na zona Chama a polícia, a bomba tá na zona A bicho de bombenza, a bomba tá na zona Nego é três coisas, DJs do Seneca Ninguém para, não foi, ninguém para So much more Ninguém para, não foi, ninguém para Ninguém para, oh boy, ninguém para E quando a bomba levantaram, logo a parar Acorda, acorda do teu bairro, comunica a minha presença Esqueça a polícia, eu tô seguro, sem a Ensa Angola, creio, sou tu é que não Quando cresceres, queres ser como eu, mas eis anão Chama a polícia, o negro não é brinquedo Eu não durmo tarde, o teu bairro é que dorme cedo O fuso é de outra banda, minha música não é lambada Tá confuso e revoltado, teu estado pra mim não é nada Vivo de orgulho, três cores é pro povo Se muito orgulho cega, orgulhoso é o saiovo Vou morrer num rap, repito, isso sem medo O oriundo da sua glândia, repara, nos dois dedos Sinto um pra cima, e tu seu Estás mais pra baixo que mecânico de submarino A bomba tá na zona, o papa tá em Roma O gosto tá na c... não acordas, estás em coma Acorda o teu bairro, a bomba tá na zona Chama a polícia, a bomba tá na zona A bicho bombeiros, a bomba tá na zona Angola toda, já sabe que a bomba tá na zona Ninguém parada, oh boy, ninguém parada Ninguém parada, oh boy, ninguém parada Ninguém parada, oh boy, ninguém parada A bicho bombeiros, a bomba tá na zona Ninguém parada, oh boy, ninguém parada, oh man O waren 분� подумando Mãe! 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 Obrigado.